Retorno do Seu Isaac. Olha como tá. Como que foi, Seu Isaac, esse período aí de 15 dias de cicatrização? Como que o senhor achou? É, eu posso dizer que é uma sensibilidade, eu me senti aliviado, tranquilo, nenhum incômodo. Nenhum incômodo. Não, não. A mesma maneira que eu tratava o incômodo, tava em pandeminha, eu tentei tratando ele uma boa no carinho. E já cheguei até eu já usou sapato, né? Ah, já usou? Não. Assim, tem um tipo de meia que tem que ser uma fila do olho no coração, o incomodou. Aham. Mas uma fenha, uma meia fina, ainda deu para o vestido total. Esse aqui eu ponho total. Aham. Mas nesse lado direito eu já tô ponho no chinelo, né? Mas já... Já dá pra... Já dá pra meia? Eu não ponho a meia, né? Agora já tô ponho sapato. Já dá pra apertar. Já dá, já dá, tranquilo. Então agora a gente tem que livrar essa ponta de dedo. Livrar essa ponta de dedo aqui. Aham. Fazer a unha subir e passar por cima desse calombinho aqui que ficou. Isso aqui ainda vai baixar bastante. Ele ainda tá num processo ainda de voltar ao normal. Ó, isso aqui é tudo casquinha da cicatrização, ó. É, o resto de secreção. Isso. Casquinha mesmo. Pele morta, né? É, que a gente vai lavando. Então, quando eu lavo, ela fica molinha também, né? Fica. Mas eu falei, não vou mexer. Não. Eu deixei o retorno do senhor com 15 dias, exatamente porque tinha muito... Muita pele morta pra soltar. Sim. Então, não adiantava voltar com uma semana que ainda ia tá muito vermelho, muito machucado. Sim. Com 15 dias, assim, já tá bem mais seco. Bem mais recuperado. Sim. O pé em si, as pontas buscando, tanto eu ficar só comendo, evitando que eu tô ficando no chão, ele ficou tão sensível que você passa a mão e você sente a pele, né? É. No pé. Só casquinha, ó. Aham. A gente vai colocar, então, o aparelhinho pra abrir a unha. Vou ter que moldar ele aqui direitinho. Então, você colocando isso daí, eu não preciso tomar, não vou esfregar, não, né? Só tomar banho normal. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Não? Passei anestésico pra não arder mesmo. Não, eu tô sentindo a ponta. Se por acaso o senhor sentir qualquer coisa de incômodo, o senhor pode me chamar a qualquer hora, qualquer dia, tá? Aí eu passo o senhor pra assim que possível, pra gente dar uma olhada, pra manter ele em ordem. Manter ele sem dor, sem incômodo pra ela crescer e passar por essa área aqui, que é uma área complicada do crescimento da unha do senhor, tá? O que a gente mais vai sofrer aqui do tratamento é passar por essa parte aqui. Não vou prometer que não vai voltar a encravar, mas a gente vai ter que acompanhar bem, com bastante delicadeza, esse crescimento, tá? O senhor ia falar alguma coisa? Esqueceu? É, isso daí mesmo, realmente, o que você falou. Não vai, eu senti que tá acontecendo, eu vou ligar pra você. Isso. Pra conhecer, não demorar pra atender, com certeza não vai voltar a encravar. Não vai, não vai. A minha atenção é isso aí. Só, é só os dias que eu não tô trabalhando, que pode ser que eu demore um pouquinho mais pra responder, que é final de semana. Você vai atender de segunda a quinta, mas eu sempre tô de olho, então o senhor vai ficar como prioridade na minha agenda, tá? Sim, sim, sim. Enquanto ela tiver aqui nesse período aqui de crescimento, eu vou deixar o senhor como prioridade na minha agenda e sempre vou colocar o senhor como primeiro da fila, tá bom? Então, novamente, pergunto, eu vou estar dentro desses dois meses que você falou, né, retornado? Sim. Falta dois meses pra mim. Pra fazer manutenção. Isso, manutenção. É manutenção. Mas é pra não cair essa órtese dentro desses dois meses, mas se precisar trocar, a gente, se precisar trocar, eu troco. Tá bom? Muito obrigada, a gente vai acompanhando, tá bom? O crescimento dela até chegar aqui na ponta e preencher todo esse espaço aqui. Dá uma belezinha isso daqui.